Eu acho que espiritualidade é bem diferente de religiosidade. Eu acho que espiritualidade é a maneira que você, principalmente, está com você mesmo e como você reflete isso para o mundo. Eu acho que espiritualidade é o tempo todo a gente está nessa... Mesmo assim, às vezes, a gente está sendo naqueles momentos mais complicados da vida, completamente meio perdida ali. E, às vezes, nesses momentos, a espiritualidade está mais viva do que nunca, está mais pulsante do que nunca. Então, eu não consigo muito fazer distinção. O que é espiritualidade, o que não é, o que é sagrado, o que é profano. Para mim, tudo, absolutamente tudo, é espiritualidade. Das coisas que, aparentemente, são mais sombrias, os meus maiores inimigos, os desafios mais complicados que a vida me coloca, os momentos mais de maior lucidez, de maior epifania, de maior alegria, para mim não tem diferença. A espiritualidade, de certa maneira, é tudo. Não tem como distinguir. Eu acho que a religiosidade, os situais, são instrumentos que te ajudam a se conectar com... São símbolos que te ajudam a entrar em esferas mais conscientes, transcendentes. Mas eu acho que é no dia a dia mesmo, ali. É na maneira que você dá bom dia, ou na maneira que você não dá bom dia. Então, eu não consigo fazer essa distinção. Para mim, espiritualidade é tudo o que a gente cerca. Do físico, da matéria, à consciência, ao emocional, à nossa relação com o outro, e, principalmente, com a gente mesmo. Eu acho que, para mim, é tentar definir um pouco, tentar sintetizar um pouco a espiritualidade ao caminho da gente, para o mais profundo da gente. Eu acho que esse conceito do híbrido, ele é um pouco parecido com o conceito do símbolo, que é algo que, por mais que você tente definir, tente enquadrar, tente escrever, sempre vai sobrar algo. Sempre algo vai transcender a qualquer tipo de definição que a gente tentar plasmar ou fechar. Então, isso que eu acho que é legal, e eu acho que isso é espiritualidade brasileira. Mesmo do fundamentalismo mais rigoroso, mais acionado que a gente tem no Brasil, a gente percebe esse elemento vivo dessa espiritualidade, que não consegue se adequar, que não consegue se encaixotar, que não consegue se engessar numa única forma. E eu acho que isso é o mais rico, o mais profundo dessa nossa alma brasileira. essa incapacidade, que às vezes para algumas culturas pode ser muito louca, de estar ali. No catolicismo mais tradicional daqui, a gente percebe os elementos de outras tradições, de outras maneiras de... Então, eu acho que isso se explode na Umbanda, se explode nas culturas ayahuasqueiras. Então, eu acho que essa alma brasileira, que a gente não consegue colocar numa caixinha, que a gente não consegue definir. E isso é o bonito. O que sobe, o que transcende, eu acho que é o que a gente tem de mais verdadeiro e de mais profundo. Agora, o que eu acho que acontece de verdade, não só no Brasil, o Brasil é só mais um país, mas no mundo, é essa grande crise espiritual que a gente está vivendo. Essa grande pauta de direção que a humanidade está passando. Crise ambiental, crise ética, crise... Crise espiritual, mas tudo isso é espiritualidade, o planeta que está adoecendo, o seu meio ambiente adoecendo como está o nosso, é crise espiritual. Eu acho que a ayahuasca e outras plantas sagradas que a gente tem no Brasil, como jurema e diversas outras, que tem o uso tradicional, o próprio tabaco também tem o uso tradicional e diversas outras que nossos índios utilizam, para mim é mais um caminho, é mais uma possibilidade como existem tantos outros. E existe essa discussão agora que ela se torna um patrimônio imaterial da cultura brasileira. Eu acho isso fantástico, porque a ayahuasca, essas plantas visionárias, de uma maneira geral, elas têm uma relação muito próxima com a cultura, porque nos estados visionários, que a gente chama de admiração, que eu adoro essa palavra, que mirar é você ver com os olhos do espírito, com os olhos da alma, do coração. Você também, depois, compõe músicas, pinta quadros, faz filmes, escreve livros. Então, eu acho que a gente tem um legado de produtos e materiais e imateriais também dessa cultura xamânica, seja das mais tradicionais a essas que estão ganhando a cidade agora. Então, eu acho que a gente está deixando, eu acho que faz parte dessa alma brasileira que vem ganhando e a ayahuasca tem uma coisa muito interessante, desde os seus primórdios. Como eu acho que as plantas sagradas, de uma maneira, ela revela a sua maneira de conexão com o divino, com o sagrado, com o grande espírito, o transcendente, ela permite que cada um traz os seus elementos espirituais também. é muito difícil, até nessas igrejas que você acha mais tradicionais possíveis, você vê a barquinha. A barquinha, você vai encontrar elementos da cultura ápria, elementos da cultura indígena, elementos da cultura nordestina, do catolicismo popular, e as pessoas vão chegando de alguma maneira, elas vão incorporando novos elementos. Mesmo nas igrejas mais tradicionais, a gente percebe que esses elementos vão sendo incorporados. E é porque a ayahuasca é isso, ela vai... não tem como você colocar, eu acho que não tem como você colocar numa caixinha dogmática e dizer, é isso, é assim que se faz, é dessa maneira que... porque ela não permite, porque ela amplia a consciência, ela amplia teu contato com o universo, então novas referências e novas maneiras de uso e novas maneiras de conexões inevitavelmente vai aparecer, vai surgir. Eu acho que a ayahuasca, ela ajuda nessa maneira de se ter, de se estar no mundo dialogando com as mais diversas culturas e recriando também e ressignificando essas culturas todas. Quando você vê esses jovens indígenas que vão para a cidade e daqui a pouco estão cantando músicas tradicionais com violão, talvez os mais ortodoxos acham que não podem, mas eu acho que a cultura não tem... A cultura é viva, a cultura é uma recriação constante. Claro que tem que se preservar as sementes, a tradição, mas ao mesmo tempo querer que seja só aquilo é impossível porque a cultura é vida e a vida é dinâmica, a vida é mutável, ela está em constante transformação e eu acho que a ayahuasca, de certa maneira, ela ajuda a gente a se conectar com esse fluxo da vida, esse fluxo da dinâmica mesmo da cultura e das novas... incorporando novos elementos e dando essa visão plural do mundo.